Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje trago novamente algumas sugestões de lugares que vocês podem conhecer. Para quem assistiu o vídeo passado, eu mostrei o Palácio de Ferro como sugestão e hoje trago também mais lugares como museus. E assim como o Palácio de Ferro, esses todos ficam localizados na Baixa de Luanda. Então vocês podem tirar alguns dias de acordo com o horário de funcionamento desses lugares e aproveitar na companhia de amigos, familiares ou até mesmo sozinhos. Então podem conhecer alguns desses lugares. O Museu de História Natural, o Museu de Antropologia, o Museu das Forças Armadas com uma linda vista para a Marginal de Luanda. Um dos lugares que eu infelizmente não consegui ir, espero conseguir numa próxima oportunidade, é o Museu da Moeda contra a História da Nossa Moeda. Outro lugar é o Centro de Ciência de Luanda, CCL, que infelizmente não estava aberto para o público em geral, apenas para atividades escolares e assim. Então espero conseguir, numa próxima oportunidade, entramos em contato com o CCL, mas infelizmente não estava aberto para o público. Mas dizem que é muito interessante, o pouco que nós conseguimos investigar também. E para quem já foi ao Museu da Ilusão, ia gostar muito de lá estar também. Então depois de conhecer alguns museus, para quem tiver interesse em fazer algumas compras, almoçar, jantar, levar as crianças para um centro de diversão, apresento-vos o Shopping Fortaleza. Com várias lojas, ateliés, farmácia, banco, dentro do Shopping Fortaleza mesmo. Então vocês podem aproveitar de tudo um pouco no Shopping Fortaleza. Outra coisa também para poder continuar a diversão do dia, é vocês aproveitarem também para assistir um filme, um cinema, aproveitar o restaurante Tonco, que tem uma comida maravilhosa. Vocês vão ver aí no vídeo, é um espaço muito bonito, atendimento muito bom. Para finalizar no Shopping Fortaleza, vocês não podem esquecer de ir até o terraço e apreciar a maravilha que é a Marginal de Luanda, tanto de dia como de noite, então não vou falar mais, vou vos deixar aí a ver o Shopping Fortaleza e é isso. Música 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 Uma dica em relação a alimentação, se vocês estiverem sozinhos, principalmente em relação a quantidade, nós tivemos que levar em casa o restante, porque era muito para duas pessoas, então tenha atenção a isso quando também forem pedir as nossas refeições. Música Música E é isso para o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado desse vídeo, sugerindo alguns lugares para vocês, se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com vocês, amigos, mulheres, todos, nos vemos no próximo vídeo com mais dicas, com mais dicas com mais dicas, com mais dicas, com mais dicas, com mais dicas, beijo beijo, nos vemos no próximo vídeo e tchau. Música